Neste momento a gente vai conversar com o presidente do Número do Câncer de Caratinga, Marcos José, que vai falar sobre mais uma edição da Feijoada do Catitu, em prol da instituição. Esta edição vai ser em que formato? Parece que mais uma vez vai ser no formato da Estúdio. Isso, a gente já chegamos, agora a nossa 13ª edição, até a 11ª a gente fez presencial, mas com a pandemia a gente adotou o modelo drive-thru. No ano passado a gente fez o posto de coleta na Praça da Estação, mas este ano a gente optou por fazer na sede do núcleo mesmo. Com a ideia, inclusive, de que as pessoas saibam onde fica a sede, façam aqui para conhecer, apesar de não estar aberto no sentido de funcionamento, mas saber onde a gente fica. Então acho que a gente adotou essa medida de colocar, além do suporte, porque a casa ainda dá o suporte para a equipe que está, ao invés de estar na estação, sem o suporte de casa, banheiro, essas coisas. Então a gente optou por fazer aqui. A gente vai fazer na Casa da Amizade, o espaço deles mais uma vez foi cedido, a gente já agradece ao pessoal da Casa da Amizade. E como é perto, então a gente optou por trazer para cá os kits e a entrega ser feita aqui. A gente ficou inseguro de colocar lá em função de trânsito, então aqui acho que funciona melhor. Marcos, essa feijoada será entregue aqui na porta das mediações da sede no mundo? Em que horário que... Sim, a gente adotou o horário de 11h30 até as 15h. O ingresso pode ser adquirido tanto aqui na sede, com antecedência, é importante a gente utilizar isso, até para a gente se organizar em termos de número de kits, que a gente chama de kit, mas vai ser entregue aqui. E os ingressos estão sendo vendidos na sede, com os diretores do núcleo, nas lojas Orangotango, Armazém da Moda e no Boca Fresca, que são parceiros nossos, sempre estão junto aí, fazendo esse trabalho com a gente. Qual é o valor desse... A gente manteve o mesmo valor do ingresso no ano passado, apesar dos insumos terem aumentado, a gente vê isso aí, mas a gente vai trabalhar com o valor de 40 reais. Esse valor é um pote de um litro de feijoada, que dá um quilo, um quilo e cem, a gente fez essa mensuração no ano passado, e que servem duas pessoas, às vezes até três, dependendo da fome da pessoa. Mas acompanha um potinho de farofa, um potinho de couve, e a gente vai ainda tentar incluir uma laranja, duas laranjas por kit. Marcos, a gente sabe que a feijoada do Catibu é um dos eventos que é o carro-chefe da extensão, só que em função da pandemia não vai ser realizada, se eles estão em forma presencial. Sim, a gente sente muito, mais uma vez, mas a gente nem cogitou a ideia de que isso pudesse ser feito presencialmente. Acho que só quando a vacinação atingir mesmo um nível de segurança, que a gente possa voltar a se encontrar com segurança, que a gente vai poder retomar com a festa da cidade, que a gente já entende que faz parte do calendário, que as pessoas ficam ansiosas para esse momento, e de fato é uma festa muito bonita. Mas é uma pena também para a gente, porque a festa presencial a gente tem uma arrecadação maior, porque envolve outras coisas, além da venda de bebida, acaba fazendo com que a gente tenha um retorno quatro vezes maior do que a gente tem fazendo nesse modelo de drive-thru. Mas é o que a gente pode no momento, então a gente tem que lançar a mão desses recursos e não pode parar. A causa não para, os pedidos, o funcionamento da casa não para, então a gente tem que tomar e se inventar e reinventar. Sim, os insumos que a gente adquire, a gente tem um apoio aqui da empresa da cidade, que ela sempre faz uma doação para a gente, e o resto a gente busca atrás de Belo Horizonte, que é já tradicional, já são produtos que o Catitu faz questão de trabalhar com eles pela qualidade. A gente conseguiu, sim, o patrocínio para uma boa parte. A gente vende o espaço nos potes, nas redes sociais, a divulgação das empresas parceiras. Mas a doação pode ser feita, sim. A gente ainda tem coisas a comprar, a pagar, então é bem-vindo. Quem puder ajudar, eu vou dizer que não adianta você me doar um feijão, porque a gente trabalha com feijão específico e para ser padronizado a gente opta por trabalhar com o mesmo sempre. Mas em dinheiro isso facilitaria muito, sim. As doações podem ser feitas porque a gente compra coisas muito específicas. Então, não é o bacon que está ali, é um bacon que a gente encomenda. O paio é específico, vem de Belo Horizonte, que é feito lá no sul, salvo engano. Então, qualquer doação que venha nesse sentido, a gente agradece, é bem-vindo, sim. Quem quiser doar, cabelos, pode ser? Olha só, pode, pode. Óleo, por exemplo, a gente sempre usa, pode ser, e quando a gente não usa nos eventos, a gente entra na nossa cesta de doação. Então, arroz a gente não vai trabalhar, mas farinha de milho, farinha de mandioca também é bem-vindo. A couve tem uma pessoa que doa para a gente esses anos todos aí, então a gente já separa lá para a gente 700 folhas de couve, mil folhas de couve quando a gente necessita. Mas a farinha de mandioca, a farinha de milho, o óleo, o alho, isso aí também pode ajudar. Cebola, cenoura, então acho que tem mais coisas que as pessoas podem fazer essa doação. Mas eu falei do dinheiro porque é mais fácil a gente ir até o local, às vezes comprar já uma quantidade, sabe, que está ali. facilita para a gente. Mas toda doação é bem-vinda, claro que sim. Em relação à renda, o que a gente tem com essa edição? A renda, a gente adoraria poder usar essa renda para dar continuidade da nossa obra. Eu acho que na medida do possível a gente pode até fazer essa, levar essa arrecadação para a obra. e ela não parou, né, ela não está no ritmo que a gente gostaria, mas ela está seguindo. Já saímos da fundação, já batemos, subimos a parede, batemos a segunda laje. Já estamos trabalhando no último andar, né, que agora é cobertura, estrutura metálica. A gente está ainda fazendo orçamento, porque dinheiro para isso a gente não tem ainda. Mas as doações, inclusive para a obra, elas são bem-vindas, né? Eu acho que a gente já teve aí essa segunda etapa que a gente está dividindo, assim, né? Vai mais de acordo com o que a gente tem de dinheiro e pode investir lá. Ela aconteceu porque o nosso presidente anterior, né, ele entrou em contato com empresários da cidade, amigos, e não foi divulgado, até porque alguns preferiram não fazer essa divulgação, mas nos ajudou e a gente conseguiu fazer essa segunda etapa com essa laje, já preparando para receber o telhado. Então, a gente pensa, inclusive, né, na sede nova, acho que esse quadro de pandemia vai se amenizar, mas a gente precisa de mais espaço até para poder ter mais cuidado, né, e voltar com muitas atividades, que a gente está parado em algumas, né, porque não pode mesmo, são atividades coletivas, então acaba reduzindo, né, o funcionamento. Mas os serviços da casa de fisioterapia, psicologia, nutrição, todas essas coisas, elas continuam, mas o que há de grupo, terapêutico, tudo que é funcionamento coletivo está suspenso, né? Então, a sede nova nos daria muito espaço, porque ela é bem grande, a gente foi bem pensada, né, para a gente colocar, inclusive, outros serviços, né? Então, a gente está aí, tentando e batalhando para ver o quanto antes, né? Não dá para ter uma previsão de quando vai ficar pronto, mas está em andamento. São Paulo, em termos de pergunta de atendimento, a gente tem esse tratamento aqui. Nesse tempo de pandemia, como é que está essa situação? O dobro está conseguindo atender, se levanta? Sim, a gente tem avaliado, reduziu, obviamente, né, em termos de presença, né? Mas o que dá, por exemplo, para fazer de atendimento, de nutrição, por exemplo, a pessoa não pode vir. A gente faz via videochamada, a pessoa não pode vir buscar, às vezes vem um vizinho, vem alguém, né, porque às vezes está debilitado, não pode correr risco mesmo, né? Mas não parou, o serviço continua, sim. Com uma redução, por exemplo, a gente adotou um profissional por dia para não ter fila, não ter a sala de espera cheia, porque às vezes um profissional está atendendo, o outro também vem um acompanhante, vem outra pessoa, em dois tempos a sala de espera está cheia. A gente, para evitar esses encontros, né, que não são bem-vindos nesse momento, a gente separa com horário marcado, então está tudo funcionando. mais reduzido, né, mais funcionando. E com esses cuidados, que eu acho que é importante isso. Só para finalizar, eu queria que você tivesse convite à população para abraçar mais uma vez a extensão da pessoa. Sim, o convite está feito, né, vamos, estamos contando com vocês, vocês, o núcleo não funciona e não existe sem a ajuda da comunidade, das pessoas, né? Então, vamos ajudar mais uma vez aí ao núcleo para não parar, para dar continuidade, porque eu acho que a gente tem trabalho para uma vida inteira, né? Então, o convite está feito, a feijoada está sendo vendida nesses postos que eu já disse, aqui na sede também do núcleo, então, o valor é de 40 reais, comem duas pessoas com muita tranquilidade, muito bem servido, com a qualidade de sempre, e podendo ajudar o núcleo, que é o nosso objetivo maior.